Como você está se sentindo, menina? Chorei bastante. Estou melhor. Não, não. Estou me referindo a como você está se sentindo. Qual é a... A gravidade da coisa, não? Não, tio. Nenhuma, tio. O pai fez aquele escândalo todo à toa. Escuta, menina. Foi um beijo somente, é? Foi, tio. Foi um beijo só. O que ele viu foi só um. O que ele viu foi só... E teve mais? Teve. Eu já tinha beijado o Franco antes do pai ver. Ah, tinha beijado o Menomale, graças. Ah, Dudinha. Teu pai agora vai ficar no teu pé o tempo todo. Ele proibiu o Francucci de te ver, de olhar para o teu lado. Eu não vou ver mais o Franco? Nunca mais, tio. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, cara, não empiante. Pelo amor de Deus, não empiante. Isto é que o teu pai está pensando. Mas tem uma coisa que ele não pensa. Eu, o teu querido tio Gigi, está aqui neste momento para te ajudar. Me ajudar como? Como? Eu estive pensando. A gente podia dar a impressão, entende, de que eu estou viciando você o tempo todo. Mas, na realidade, estou te facilitando as coisas. Olá! Oh, oh, o que está acontecendo aqui? É? Que estão confabulando vocês dois aqui? Mas, olha, que isso nunca mais se repita nesta casa. Nunca mais, entende? Porque primo é primo e não pode, está entendendo? Não pode, é proibido. Teu pai fez muito bem de te proibir, viu, menina? Muito bem de te proibir. Olha, de hoje em diante, vou ficar no teu pé o tempo todo te olhando, entende? Te vigiando, entende? Olha, teu pai trabalha muito. Tua mãe não pode ficar atrás de você o tempo todo. Portanto, eu, de hoje em diante, vou ficar te vigiando o tempo todo para acabar com essa história que não aconteceu, que aconteceu ontem de noite, aquela vergonha com o Francuccio, está bem? Certo, Coretta? Certo. Certo. Só eu, como tio, tenho obrigação de vigiar, de zelar pelo teu futuro. Portanto, de hoje em diante, você não me sai mais sozinha desta casa. Enquanto não acabar com esse namoro, com esse primo, entende? Você só sai com teu tio Dígio, está bem? Entende? Não, não adianta chorar, não adianta. Chora com todo mundo, não chora, não adianta chorar, porque agora o leite já foi estragado e a Inês se afogou no leite, está bem? Dá licença. Grátis, caro, fratello, grátis, grátis. Hum, meu Deus santo, mas você vê o que que você me arrumou, senhorina Maria Eduarda? Até o irresponsável se envergonha vagabundo do teu tio, está preocupado com essa história desse namoro? Eu não quero ficar trancada aqui. Eu quero ir no cursinho, mãe. Ah, que? E aí, no cursinho? Olha aqui, você só vai no cursinho se o teu tio for com você pra te vigiar. Aí, capito? Senão, você vai me ficar trancada dentro de casa. Já me entende? Bom dia, dona Vitória. Bom dia, Giovanna. Como vai a menina? Hoje está melhor, mas... Ontem teve que ir à polícia prestar depoimento. Trataram bem ela por lá? Trataram, trataram, não é? Mas... Sempre é muito chato. Você entende por que eu estou fazendo isso, não é, Giovanna? Claro que entende. Se não, nem voltava a trabalhar comigo. Não. Eu não entendo, dona Vitória. E eu só continuo trabalhando aqui porque eu preciso do emprego. Eu preciso do dinheiro que a senhora me paga. Eu preciso do dinheiro que a senhora me paga. Eu preciso do dinheiro que a senhora me paga. Soror, olha a tua bicicleta! Está aí. Olha ela. Vermelhinha. Bonitinha. Que bonita, Soror. Ela brilha. Está vendo? Pega a chavinha ali. A chavinha. Daí, roda. Olha só. Está vendo? Bonitinha. Xaninha, tem que tirar com cuidado. É, eu sei. Tá puxando. Tá difícil de sair. Como vai, dona Vitória? Bem, obrigado, Ciro. Aquele não é o carro da minha neta? É, sim. É o carro da sua neta, dona Vitória. E o que você está fazendo com ele?